O território é nosso que eles estão atacando, mas a gente está no território que a gente pegou deles, que agora é nosso Daqui a pouco o Brasil fica frio pra sempre? Tomara! Tomara! Fiz sistema de ponta igual o Gal? Fiz, mano! Acho que dá uma interação legal no chat O Heorin também recomendou fazer aí quando... Caralho, mano! Quem é você? Ah, não vou defender não, mano! Tudo machucado! Colô, Matheus! Tem tudo machucado aí, não dá pra defender nada E se o exército estava em Atenas? Esse é o efeito borboleta, por eu não ter atacado Atenas Caralho, apenas pare de atacar esta cidade imediatamente, velho! Apenas pare por um momento! Pare! Pense! Stop! Get some help! Caraca, velho! É todo turno, mano! É todo turno! Caraca, velho! Esse exército está forte! Caraca, velho! Esses aqui são resistentes ataques de flanco Caraca, velho! Conseguiu, eu consigo, velho! Essa é a terceira defesa seguida, já! Na mesma cidade, até mais, eu acho! Mas, pô, estamos aqui, está foda, velho! Não só consigo, como estou deitando na defesa dessa cidade aqui, até então Mesmo ela sendo uma bosta de defender Tem que colocar pelo menos 2, que o que está vendo aqui é... É tenso, é assustador e tenso Tem mais um de lança aqui ainda que eu posso colocar aqui, você pode ficar aqui, e vocês eu vou ter que esperar eles trazerem essa carruagem para eu saber o que eu vou conseguir fazer contra ela. Ah, esse aí eu mudei o nome dele, Felipe, eu cansei, mas não aguento ficar lendo o nome desse cara não, é que eu fico com ódio, lembro o Brasil, eu fico com ódio. Esse é o cara que está aqui na Grécia também, defendendo, sem ser o Ernesto. O Paulo Guedes e suas privatizações que já fizeram um ano de aniversário que nem foi pra frente ainda. Carruagens vindo ali, muita tensão nessa hora. Vocês vêm pra cá, a carruagem vai querer vir aqui. Eu aqui achando que os caras iam atacar o meio, é inocente. Não, porque vocês estão com uma escarabuça. Seus guerreiros têm encontrado os inimigos escondidos. Eu estraguei toda a jogada. Eu falhei, amigos. Ou não. Eu vou tentar segurar aí essa parada. Acho que finalmente vai cair essa cidade aqui. Eles finalmente aprenderam que trazer cara sem camisa não é tão efetivo quanto trazer realmente um... Mas um pouco mais tranquilo. Pessoal! Retrate! O Deus do céu! Traz-me a perda! Vai patos! Rádio! Ia para Glória! Eu então estou trazendo vocês para cá... Você tem que estar aqui Porque se a gente não deixar esse flanco exposto para a gente conseguir atacar eles aí fodeu Não dá para dar dano a ninguém Tira para cá, vai sair aquele cara ali, sai daí Sai louco, aqui não vai dar nada a muita gente velho Mas se vai Ernesto, é f... O inimigo está capturando seu ponto de vitória Tira para o ponto de vitória Tira para o ponto de vitória Tira para o prédio Atleta, a Athena Kaisi A verdadeira guerreira 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 Uma das suas unidades não tem mais amuletra Estão indo para cá vocês, troca aqui Vem para cá vocês, troca aqui Especialmente tem ataques de flanco, essa aqui é só flanqueira para a gente conseguir dar algum dano Ah, pelo menos uns guerreiros ali está quase morrendo Resistam homens, os deuses estão assistindo Aí flanquei aqui agora Acabou a munição ali, vem para cá vocês, não consigo mexer vocês Só acaba quando termina o jogo Acabou! Eles estão vindo! Honorable e dignidade! Mas Troy Acabou! Acabou! Finalmente a cidade caiu Não tenho tempo de recrutar nada com o Ernesto F Ernesto F Rapaz! Ah, é porque aqui foi a facção de Esparta, por isso que vimos uma unidade sinistra A Esparta está muito tempo sem atacar aqui Agora está explicado o que está acontecendo Eles estavam muito tempo sem trazer algum exército aqui Faz todo sentido Olha lá o Menelau que está chegando já Quando ele veio, ele veio com todo mundo Não se preocupe, a gente vai restaurar a glória da nossa cidade ali Estava defendendo um bastião de força Todos envolvidos O Pares parece que está vindo aí também com os exércitos no mar Está ajudando Desligou um exército de Esparta, muito bem Não vai mexer de porrada não, está tudo certo Parece Stormtrooper Ela atira bem da cinemática, mas ela atira por bom ou mal do jogo Parece Stormtrooper Ela atira bem da cinemática, mas ela atira por bom ou mal do jogo Pega a cidade de Esparta Caralho, esse cara é muito inútil Finalmente, chegou a minha vez de novo Decreto de reais, outorgados Planos para a produção A vitalidade de nossos povoados depende do fluxo de mercadorias Ensina nossos arquitetos a fomentar a produção de recursos Reduzir o custo de todas as construções de produção Posseidão atacando as muralhas Lança de Procris Ernesto Saudades, cara A gente nem teve uma chance de aproveitar os momentos da vida Você foi embora, mano Vingaremos, Ernesto Mestre da Pedra e da Madeira Não há fama maior que aquela conquistada por meio de mãos e pés habilidosos Presente em regiões durante a construção de estruturas Reduzir o custo das construções dessa província Que eles tiveram Tá, a gente tem o Menelau em marcha Se eu atacar o Menelau em marcha Não tem reforço de Atenas Ele tem carruagem Ele tem unidade boa pra caramba É, velho Menelau veio aqui com dois pés na porta Mas Enéas está por perto Isso é o que muitos esquecem Aquela cidade com muralha ali Eu não vou ficar muito perto não, velho Se eu vim em marcha, eu consigo entrar na cidade? Não, aí é foda Pode ser que eu perca a minha cidade lendária de calces ali, velho Só vai sobrar meias Nada melhor que um pé habilidoso, mano Lógico Vamos pra cá Ah, pra você comentar sobre a minha piada Você pode só apreciar ela Patiência Eu vou romper o inimigo Agora dúvida o que eu faço Bato nesses erros de vinte Pra proteger Caristo Cerco Atenas Pra quebrar a cidade mais importante Do... Do Agamemnon A dúvida me cerca Todos os caminhos que eu olho Eu vejo morte Ai 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 Eu tenho o que tem Poderia tentar trazer você pra lá também O que ajudaria a ter mais um exército ali Essas ilhas aqui tem uma ilha com oito ali Duas ilhas com oito que eu poderia pegar E eles não estão montando exército Não, eles estão montando exército ali Ai complica Bom, tenta atacar essa aqui então Esse aqui eles não estão montando nada né Estão montando exército também Que eu tinha visto Caraca velho Todo lugar que eu vejo é desgraça Desgraça Ah Filho de Ernest Que estava entrego aí Quando soube que seu pai foi morto pelos gregos Joando vingança Ele rumo para a Grécia Para deixá-la em cinzas Pois é Vai ter que ser tipo Por aí mesmo velho No caso eu posso colocar ele Eu não sei Eu to pensando se ouvir batendo Menelau Que deixar esses erros dele aqui É bem perigoso De ficar circulando pra cá Então vamos lá vai Menelau Você tem mais carro correto que eu Pô velho Não tava mostrando reforço ali velho Trolou, trolou, trolou Não tava mostrando reforço ali velho Aí trolou ao vivo Mas esse aqui se fodeu Você não pode derrotar todos nós Você não pode derrotar todos nós Ah velho Por que que... mano Olha que ódio dessa resolução automática velho Caralho velho Tem que matar a carruagem velho Tem que matar a carruagem né velho Não pode matar mais nada Não, vou matar a carruagem Foda-se Quer saber? Vamos esperar a Enes voltar E o outro exército chegar Pode pegar essas cidades aí Eu não ligo Ataque esse maluco aqui Outro exército pra gente derrubar deles E a minha habilidade Algo de um pouco E você não tem que matar as minhas habilidades Não tem que matar as minhas habilidades É uma escravidas para eles É pra eles Fazer o certo Fica recompensa A guerra Agora aqui Recruta de novo as carruagens que você perdeu Sou incompetente Aqui Ameita a moral de machado Não, a moral da galera com o lança, minha linha de frente A Eros já tá vindo aí, esse aqui eu já mexi Hummm Acho que tá bem ruim a ordem pública É triste, teria que abandonar uma cidade tão legal que eu ia pegar Atenas Pô, Esparta chegou, velho No último É possível construir estruturas relacionadas a Espartas, né? Tipo, voada Recultar Espartas e Carculto diários em nível 3 Hummm O fundador de Dynaston Eu vou ganhar, ou eu vou tentar Tá, tá, tá Passa o turno Vou recrutar Queria melhorar aquela cidade ali no meio Pra pegar uma Um recrutamento melhor Mas tá meio complicado E se eu acho do Aquiles do nada aí No meio de Troia, velho Que porra é essa? Já chegou perdendo já Infelizmente perderia a cidade Daria pra defender O que ele tá trazendo pra me atacar na real, viu Vamos tentar defender, foda-se Tudo ou nada, brabo Essa é a sub, você ganha rapidão, mano Três vezes mais rápido Leroy, Jack, vou até acelerar, velho Aqui a batalha é full modo yolo Pegamos ali, pegou, pegou, pegou Brabo Corre pra cá, corre pra cá Pegou, 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 pegou Parou, parou, parou Você violou a lei, agora pegue a lei Ou serve a sua sentença Os seus bens estão agora perfeitos Pegue o general Pegue esses fundaêros Todos eles Não quero nenhum vivo Esse cara voltou ainda, brabo Aê, 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 foi Só incomoda bastante esse general agora aí Todo mundo no general, todo mundo no general Vai dar muito errado, mas todo mundo no general Puro Ernesto Vai sair daí que senão se você brigar no duelo a gente perder Aí fodeu mais ainda Só fica dando aquele apoio moral aí Correu, 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 correu Correu Mata ele, lixo O cara também vem me zoar, né Vem com a unidade de elite Depois vem com a unidade de lixo Ernesto, manda o nome de cachorro Aí você fala pro Felipe isso aí Só tem que ter sete horas até tirar essa vida dele agora aí Bora jogar poker, te ensino Vixe, obrigado Não quero não Meu primo já tentou me ensinar já Mas Não tive de saco não Vitória heróica Some daqui O cara fugiu Eles tinham dois exércitos Me atacaram com um Vai entender Ele vai me atacar de novo agora Ih, rapaz Só quem chegou aí Olha quem voltou Aquiles Olha lá Outro exército Esse aqui tem mais gente Esse aqui não vou tentar defender Eu não aguento mais Eu não aguento mais Isso aí É que eles voltam aqui Que a briga é aqui atrás Nem pense pra troia Vamos lá A Esparta vai pegar a maratona Pode pegar Tem problema não Eu não aguento mais A grécia inteira aqui Me enchendo o saco E esse negócio é eu olhando Eu brigando com todo mundo É, eu vou trazer os caras sem camisa Me ajudar Traz os caras aí Meu Tem tempo pro comando de saque? Sim Tem um minuto Um minuto de cooldown Pra Todo mundo que usar Não todo mundo Cada um tem seu cooldown Pra quem tem mais de 500 pontos Já consegue mandar mensagem de voz Na live Se quiser mandar mensagem de voz É só dar exclamação Itens e resgatar lá Colocar o que você quer que O bot leia E vai aparecer na tela Sua mensagem Pra todo mundo Curte permuta Não, obrigado Você viu o jogo do Samurai Jack? Não Legal Alimentar a máquina de guerra Soldados famintos Não conseguem lutar com bravura Invistem nos agricultores Para que não falte sustento aos guerreiros Aumentou o alimento por turno Missão divina cancelada Recrutador Notória alábia daqueles capazes De convencer alguém A participar por livre e espontânea vontade De uma jornada pavorosa Rumo a morte inevitável Passou diversos turnos Fazendo recrutamento Marinheiro Essa pessoa combatente hábil Também sente-se a vontade no mar Pois aprendeu a ler os asques E evitar os desastres Mais comuns Entre iniciantes Passou diversos turnos no mar Contagiado por Demeter O indivíduo que se identifica Com seu trabalho Vive em regozijo Passou tempo em povoados rurais Diminui a manutenção Em 5% É muito evento Seguimos aí Fazendo scout Bom, não vejo mais nenhum exército deles Dos exércitos grandes E aparentemente aqui Ficou livre para atacar de novo Será que dá para atacar Essa ilha dele aqui? Se eu descer aqui Qual é o caminho melhor Para você atacar? É que você não consegue Se você atacar aquela ilha Ele ia ser show Bom, vamos ser ousados aqui O ousado chegou Calma aí O ousado chegou Mas o ousado tem medo Repara aqui Tem um exército aqui Esse exército aqui é preocupante Esse aqui não está tão forte Se a gente pegar esse aqui A gente tem que brigar com dois Mas tudo bem O ousado tem sérios problemas Com os orcos aí Do chat, velho Estatuetas de Afrodite Venera a deusa da amor Mas cuidado com sua rixa Com a perigosa e vingativa Deusa era Mais um de motivação Mais 10% de prisioneiro De batalha Mais um povoado Para a gente Conseguir Quem sabe Uma posição defensiva aí Se eu bater no exército Do Menelau Esse cara aqui Ele vai me comer depois E não vai ser gostoso O Enenhas Ele aguenta o tranco Se precisar Eu acho que eu machuco Mais o Menelau Para ir na cidade aqui dele E aqui o Eros Vai chegar agora Ero chegando na brincadeira Com as suas arpias Pronto para botar Para quebrar Qual decreto que eu ponho agora Isso aqui Para reduzir a manutenção Dos unidades E aqui em cima Que eu posso recrutar Os espadachins Vamos recrutar O filho do Ernesto Aí Vem agora Filho do Ernesto Vai botar para ferrar Agora Ih, mas esse cara aqui Eu não posso renomear Calma aí então Que eu fiz merda Opa Que merda Que eu queria fazer Esse cara aqui é importante Não dá para renomear ele Chefe de guerra Mentor Aqui ó Podolário Filho de Ernesto Você é louco, mano Pô, Ernesto Jr. não, mano Deixa o nome do cara aqui Filho de Ernesto Só no nome Ataque ruim Por que que eu queria Uma galera com ataque ruim Pega aqui Desses aqui Vamos pegar pesado Esse exército aí A pena que minha manutenção Já ficou negativa Não dá pegar pesado Desse jeito Obrigado linha de suprimento Por arruinar Toda minha experiência De gameplay Eu vou romper O inimigo E aí, Iago Mano, sua mensagem Estava perdida Aqui no meio Da multidão Desculpa aí a demora Boa noite, Iago Tranquilo Você deu outro nome já Pro filho do cara? Cadê? Deixa eu ver a ordem Aqui das paradas Filho de pedidos Heitor O Vingativo Pô, mas o cara nem sabe O que aconteceu ainda, velho Só tá indo pra batalha Como é que ele já tá Com o título de O Vingativo Se ele nem se vingou? Será que é os orcs da sorte? É porcentagem, mano É como se você estivesse Jogando X-Con E tá dando um tiro Tá ligado? E o tiro não é 100% Já te adianto isso Ah, ele é confiante Tá explicado então Agora fez todo sentido Ai, ai Que fazer nessa situação Horrível que me encontram Meus amiguinhos Eu preciso de alimento Mas o alimento Está no seu máximo De extração Não há um foco em porto Para eu melhorar Aqui Teria que lutar um pouco Com a minha renda negativa De alimentos Para conseguir montar um exército Pelo menos Para o cara aqui Senão Não vai adiantar de nada Pior que eu estou muito afim De jogar Warhammer Mas eu estou com medo De começar a jogar E perder a campanha Por causa da nova DLC Que ainda nem tem data Porque é só começar uma campanha Que surge uma DLC Tá Menelau E outro cara Vem me atacar aqui E o Aquiles Vem defender a ilha deles Aqui Ai, ai Boa Pega essa Isso, garoto Isso aí Tira a cidade deles De trás Boa, Pares Devação da cidade deles Muito bom, gente Só que estão cheio De exército ainda Não estou vendo aqui Ataques Cadê? Cadê? Talvez eu brinque um pouquinho No Warhammer hoje Lógico que eu tenho medo Estou sentindo a cara Para todo mundo Acessar as tropas Por 3 mil Olha, não sei quem é você Mas você está em guerra Com Sparta Então automaticamente Você é meu melhor amigo Agora Mano Eu não sei quem você é Mas eu vou te encontrar E vou te encher de abraço Só vamos, cara Só vamos Que é eu e tu Nessa briga agora 10 mil Porque 10 mil é muito 8 mil Também é muito 5 mil 4 mil Pô, você está agora Me oferecendo uma Quantidade gigante De coisa Aceito Alimento também 500 650 Tá aí Acampamento militar Acessar as tropas, hein Olha lá Olha lá Nosso mais novo Amiguinho agora Vamos, caralho Vamos, time Vamos Agora está feito, velho Quem vem lá também Elatos também está em guerra Com a Grécia Meu amigo Deixa eu te apresentar O mundo maravilhoso Que é a Troia Deixa eu te apresentar Essa maravilha Só vem Só vem no meu time Que leão Anda com leão, velho Leão anda com leão E se você é leão E se estiver comigo Somos dois leões Famintos Por sangue grego Vamos lá É, permuta única Já escolhi uma pedra aqui também E essa falha As camisas Tenha fora de sentido Mas Mais uma aliança militar Vamos, time Vamos, time Nossa, agora a virada começa Racionamento Nossa, minha renda já decolou Que ninguém no reino passe fome Cada homem ou mulher comerá o que ele baste Mas nem um bocado a mais Reduzir a manutenção em 10% de todo mundo Poseidão subiu o culto Era caiu o culto Isso aí, mano Só vamos, velho Agora o bolo vai Nossa, velho Agora a gente vai decolar muito alto Céu é o limite Tá, você tá com um exército Um exército de veras peculiar aí Um exército bem level alto de De Esparta O Aquiles eu não sei o que ele tem Embora eu seja do lado dele Mas Seja lá o que ele tiver Eu acho que o exército não dá conta Com o tantinho que eu tenho aqui 15 unidades machucadas Que também tem unidades de level alto aqui Recentes a flanco É, não dou conta Sim, vamos voar, velho O leão anda com o leão, velho Aí, ó Mano, cê é louco, velho Ah, eu escolhi o chifrudão aqui, velho Logo o capeta do meu lado Só vamos, velho Ataque que vocês conseguirem aí Que é nóis Eros Eu poderia trazer você em marcha Seria de veras Muito bom Porque eu acho que eu consigo tacar As duas cidades, ó Os dois caras, quer dizer Então, vem em marcha pra cá Ó, Eros já vem como? Já vem botando os caras pra correr Meninão nem sabe o que tá acontecendo Fala assim, caralho Mas onde veio esse cara aqui, velho? Aí, Meninão chega aqui, ó Toma Solé Tá em marcha por quê? Tá, caralho Navio Triacounter Um navio veloz que requer a força de 30 remadores Para atravessar as águas digitadas o mais rápido possível E esse cara aqui, esse cara aqui E esse cara aqui E esse cara aqui Tá fazendo o que aí? Vai pro mar, oferenda Cê é louco, olha o contra-ataque Como vem agora, velho Enéia só precisava de um Reforços da superfície Agora que temos reforços da superfície Ninguém nos segura E aí, já vem aqui também Aplau O Meninão, ele só é gordo no filme, pô Uma dor pesada Ah, esquece ali Cê é louco O contra-ataque vem com A justiça, ela é Infalível, velho Ela vem já brutal, mano Só espero que eu não tenha um exército Agora que ataque esse aqui Porque ele tá em marcha Eu não consigo colocar ele dentro da cidade A posição de baixo Pode pôr esse aqui Vai reduzir o desgaste causado Como os deuses vão E se Ares é um herói lendário, ou é nome? O Eros? O Eros foi que pediram o nome Aí no chat Tinha mandado o nome dele Ele não é lendário Eu amo um desafio Nós vamos ganhar Acho que agora eu posso trazer você aqui, hein, mano Talvez pra atacar essa ilha aqui embaixo, ó Dos gregos Por que não? O exército do Agamemnon continua na ilha ali Então foda-se Aqui não tem ninguém, né? Tem presença militar Mas é a do Aquiles que tá contando Então não é exército aqui Só vamos, velho O contra-ataque começou, velho O contra-ataque começou E ele é brutal Bom, vou até olhar aqui Se tem outra facção que gosta de mim Porque eu tô batendo nos gregos É que a gente já faz a mesma amizade aqui Vocês Vocês estão adorando Porque eu tô batendo nos gregos também, né? O que é muito bom Vocês aqui em cima, como é que estamos? Eu tô batendo Não, tá melhorando a relação, mas não tanto Você também até gosta de mim Mas ainda não vai rolar uma aliança Vocês aqui, vocês estão aqui Com os caras ali também, hein Com certeza, cara Vamos ser amiguinhos aí, velho Eu só peço que você me dê aqui, ó Um acordo de permuta Por 10 turnos Nada de mais Você vai pagar em torno de 500 de alimentos E Um total aqui também de 500 de De 200 de pedra De 400 de pedra De 300 de pedra De 250 de pedra De 225 Aí 225 e 2 de bronze 5 de bronze 4 de bronze 4 e meio Não dá Isso aí Você vai apagar isso aqui E a gente faz um acordo Top Você vai adorar A gente vai fazer uma aliança A gente vai passar o rodo Na graça inteira, velho Só Só vem comigo, velho Leão Anda com Leão Aqui tá melhorando a relação Mas ainda não tá Maravilhas também Agora estamos jogando Total War Como deveríamos estar jogando Usando a gente para uma C A nosso favor, velho Para passar o carrinho em todo mundo Bom, agora que ganhamos essa madeira aí A gente pode melhorar essa cidade aqui de Calças de novo Para reconstruir nossas defesas A cidade mais Defendida dessa campanha inteira Ela não pode ser esquecida Pode melhorar essa aqui das pedras E agora acabou o alimento Tranquilo Aqui A gente pode recrutar mais gente Então vamos colocar agora aqui Quatro defensores de Ardanges É um exército para brigar em cerco mesmo Depois vai ser quatro desse aqui Nasceros pesados Carruagem eu vou pegar na outra cidade lá depois O que não tem Ok Ok Vamos lá Seu sua vez Grécia Mas o que é isso aqui Meu A Gamenon chegou Caralho Você tinha outro exército Filho da puta Eu não tenho carruagem para brigar com você Eu estou em marcha Me fudi Ai, vamos lá Não vai ser fácil aqui não Desculpa, velho Eu tinha que voltar O que veio me atacar é ele, né Se a gente ficasse Hum Ideias Top 10 ideias Se a gente ficar aqui Escondesse a galera aqui Esse mata aqui Esconde aí Aí E aí a gente espera os caras aqui Certo? Pega a visão Pega a visão Esse aqui eu também uso para flanquear depois Esconde aqui Aí Vocês Fica aqui Eles vão falar Ué, só tem isso? A gente vai chegar Surprised, motherfucker Mas a chance de dar bosta Essa batalha aqui é bem alta Vocês podem ter arruinado o plano Porque eu esqueci de colocar vocês escondidos Aí, aí, aí Estou falando que eles estão cheios de arqueiro E ainda tem aquele arco de micenas Que é uma fantaria sinistra Arqueiro que não toma dano A gente se fodeu Não vai dar para ficar esperando aqui YOLO Vamos, homens Para cima deles Não terem nem a honra de morrer Não terem nem a honra de morrer numa batalha marítima Estão retirando Terem arruinado Submar laiu Esco... Treinar Ver Paradise Nele Estão indo Des impactar Algo Fala, Y VIP Boa noite Obrigado pela presença Esto é tanta flecha rolando aqui, bicho Deus da verdade nem aguenta F mais um exército Esse aqui estava bem lixo mesmo Pode explicar porque Caternus está sem ninguém defendendo Eu sei que eles estavam recrutando exército na ilha lá, mas caralho Dois exércitos full Bravíssimo Esse aqui não é Esparta não, é Micenas Esparta, o emblema dos caras é um touro Não é possível lançar as lanças jovens Eles são muito jovens, eles correm muito rápido Eles têm um confrontation Esse aqui é um outro O que me leva? Caralho Caralho Como pega os caras Caralho Caralho Acabou! É, é igual a um porquinho até. Isso é tão triste. Tão triste. Tão triste. Tão triste. Tão triste. Tão triste. Tenha uma sorte com o que você faz. Acabou! Acabou. Acabou. Tudo sonho. Você teve um escapamento lento! Quem diria que encontraria amigos desse lado do mar? Do mar é Gil. Acho que é Gil, não. O Paris não é besta, já tá aproveitando ali, ó. Já pegou a guarnição do cara. Acho que o Paris tá com o negócio de emboscar. Que ele conseguiu tragar só o cara do lado de fora. Com o tatinho dos vengues enchendo o saco. Com o tatinho, bicho. E esse pole tá aqui, velho. Com quatro pessoas no exército. Aquele é ótimo. Sabe onde fica a guarnição de Troia? É uma construção especial daquelas amarelas. Aí eu fiquei procurando, procurando e não tava achando. Aí eu vou checar as construções especiais. E tá lá a guarnição deles. Fiquei vários turnos sem guarnição. Brabo. Ahn... Pacto de inagressão... não. Surpreendentemente, nem o Heitor nem o Paris confederaram Troia aqui nessa campanha. Tem esse cara aqui ainda, né? Com vinte e um nudes. Pacto de inagressão. Você tem que ganhar com o Esparta. Logo... É um amigo. Pomadas e ervas. É na saúde que devemos nos preparar para a moléstia. Estoquem pomadas e ervas para tempos de guerra. Aumentou a reposição de todo mundo. Imprudente. Às vezes o universo recompensa aqueles que não se importam com o perigo ou com as consequências. Eis a aposta. Sofreu muitas baixas em diversas batalhas, mas tem esse procedimento de dano para o exército... Ah, ele morreu. Quero com seu tributo. Você morreu, Teodoro. Aumentar a moral de todos os exércitos é uma boa. Só que estou sem o ouro no momento para tal. Eu tenho o que custa. Eu tenho a minha. Eu tenho o que custa. Eu tenho o que custa. Tem outra ira minha que a gente consegue recrutar. Acho que é essa aqui de cima. Não. Eu não sei. Sei que aqui dá. Aqui com certeza dá para recrutar tudo o que eu quero. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Mano, um negócio que não faz sentido para mim é que... Assim, todo turno você perde 10 de graça com os deuses, né? Com todos eles. Só que tipo, não importa quantos templos você tenha, você não ganha uma graça por turno por teu templo. Você só ganha graça de uma vez. Eu acho isso meio caído, velho. Não vou negar. Vai mandar aí... Carion. Carion. Está lá a menininha. É... Espadachias estremidos... Bora! Como assim? Ah... não tem mais ouro. Isso é tão triste... Vamos pegar a Carruagem Arqueira. Eu preciso, por favor! O que é que eu quero? Vou pegar duas de cada Aqui temos um cara com 19 maluquinhos E se a gente matar ele a gente consegue pegar Atenas Já que o exército do Agamenon não está aqui Aqui em Megara Ou aqui em Salamina, não sei qual das duas Tem algum exército do Agamenon Deveras grandinho porque tem 10 dependências militares ali Eu não sei quão grande Porque não dá pra ver Ou a gente poderia subir aqui e pegar a cidade de Tebas Os caras E aí a gente pegaria mais uma cidade murada deles Eles não estão montando exército ali Mas é o seguinte Quanto você gasta pra chegar aqui? 49? E ainda você tem chance de emboscar Então, quer dizer, qualquer instância Mas você deveria ter É, chega aqui perto Emboscada Eu vou fazer meu emprego Death or glory Emboscada Faça eles pagar Falou Felipe, boa noite Obrigado pela presença Nós vamos fazer Emboscada Emboscador Eu morro aqui Como assim? Como assim? Dois turnos Sempre demorou um só Só pra interromper o recrutamento deles aqui O Achilles Tem um Minotauro no exército Levemente preocupante Mas a gente também pode fazer ele cair Mas a gente também pode fazer ele cair na bait Ele vai querer atacar aqui Faz uma emboscada Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Só o top do top Nas batalhas Beleza Melhorar um porto aqui Aumentar os recursos 5% Não me ajuda em nada Aumentar os recursos 5% Não tem negócio para colocar alimento Não tem madeira A satisfação aqui Mais uma e está subindo Então tranquilo A gente conseguiu tirar a Atenas dele Já ajudaria muito a nossa situação Eles estão conseguindo recrutar o que aqui? Pior que eles estão com nada de recrutamento aqui Bizarro Aqui ó, tem outro exército de 20 O que vai acontecer no próximo turno? Esse cara vai vir até aqui Pior que eles estão com nada de recrutamento aqui E aí vai vir a guarnição de 15 O exército de 20 Um de 6, um de 1 e outro de 1 A guarnição deles é onde tem as unidades preocupantes O resto é tudo lixo E dá para passar por cima Eu acho que a gente consegue ganhar Mas vamos tentar né Olha lá Eu disse, não disse? Vamos lá Tá Não tem nenhum refúgio atrás de mim Deles Tem uma pedra legal Para usar aqui de defesa Para tudo que ele vai jogar na gente Mas a gente tem um exército muito bom também Para partir para ofensiva E já que eles vão ter arqueiros Realmente a gente tem que partir para ofensiva mesmo assim Não importa muito o que aconteça Não fiquem aqui em seus devidos lugares É só não deixar nenhum arqueiro respirar com as carruagens Que... A vitória será nossa A vitória é uma A vitória do T-Vi Que... ... A vitória do T-Vi A vitória do T-Vi Esto é uma vitória E é uma vitória vêm lá Não está removendo Para tentar Eu vou jogar a arma pelo meio e me jogue com os Norse com o anão por causa do frio Seria tipo isso mesmo Um dos arquivos está sob o nosso controle Do jeito que tem que ser Vamos continuar perseguindo ali Um dos seus equipamentos não tem mais amunições Vamos pegar o pilio Vamos pegar esse cara aqui Guarda de Gamenon Eu tenho um presente muito bom sobre essa unidade Os seus guerreiros estão perdendo o coração Aparentemente eles prenderam a maioridade minha Aliás aparentemente está ganhando o X1 aqui Ali começou o X1 Carruagem não para Se você parar estamos todos condenados Olha os zagueiros leves aqui na frente Tudo certo Tudo certo Vamos dar uma flanqueada ali Guerreiros de clava do nada Calma aí Calma aí Só precisa ficar esperta Olha ali agora Fundaeiros Tá rolando o X1 Tá rolando o X1 agora Nem sei mais o que está acontecendo Tanto herói junto aí Só não para de andar Só não para de andar que vocês não morrem Vamos dizer adore e continue a nadar Fundaeiros Beleza o Enes já levou o primeiro Vamos lá Enes Tem uma luta Ajuda a pegar essa galera aqui O Flanque Esposto ali também O Flanque Esposto ali também Eu vou pegar ali O Flanque Esposto ali também E o Flanque Esposto ali também Música Escavote com vida cheia aqui bicho, volta aí caralho Temos uma batalha para vencer e os deuses estão assistindo Pode atirar ali, assaltantes com armadura Esquei voltou Vem para cá vocês, bem que na verdade fica aqui mesmo Vamos lançar os jovens que ainda não pensaram que querem desistir Planquei esse cara aqui Caverinha nos dois já apareceu Planquei esse cara ali, milícia A carruagem está investida, sai fora Tem uns arqueiros de micenas ali, fundaíros renomados para pegar também Como estamos aí, Enes? Muito bem, cheio de saúde Continua assim Agora nós vamos ver Os verdadeiros guerreiros Ruinam eles Pega esse arqueiro de micenas aqui Esse parece bem chato Tem ali um flanco exposto para pegar também Uma batalha bem custosa, mas a gente bateu em muito exército da gama menor agora Aqui agora, você no armadura Você vê que eles são resistentes a ataques de flanco Então ataca com outro cara ali Um dos jovens que estão ali E aí Vem cá Traga o que está morto Basta lá Esse é o que está morto Por que está morto Como um Estenda suas ordens Com o que está morto Com o que está morto Traga o que está morto Traga o que está morto Traga o que está morto Alguém, é uma batalha bem Os caras são praticamente deuses da linha de frente Você joga tudo nos caras que eu estou lutando Escolhido os deitor do NES basicamente Ajuda aqui que tem 3 laser germadores querendo lutar Morre os 3, beleza Ok Preparar uma investida aqui Vitória, difícil pra caralho essa batalha Muita gente, quantos gente enfrentou aqui? 3.000 contra 1.200 nossos Caralho Acho que foi a maior batalha do NES até agora Não sabia que tinha bastante, mas sabia que era tanto Top 10 Batalha do anime, com certeza Top 10 Perseguições que param Também Olha esse aqui Olha esse meio aqui A zona Você está doido Tem a parte de trás também que a gente Vem pegar uns arqueiros Que é ali ó Aqui a gente pegou arqueiro por aqui também se não me engano Ou não Ou não Mas é o que a gente pegou aqui na frente mesmo Porque ele está muito avançado É algum desses corpos caídos aqui Mas essa parte aqui, meu amigo Olha Que belezinha hein Se tivesse sangue nesse mapa aqui Estava tudo pintado no chão agora Que coisa horrível mas maravilhosa não? Então Sete aí Aqui tem cento e cinco de vida Que o cara vai fugir AaaaaA Aller A... Matei um general ali deles, não sei se é da guarnição, não sei se é do lado de fora, sei que esse general tinha de um monte aqui Kawaj levou outro até a saída, muito gentil ela Pode acelerar agora enquanto a gente tenta perseguir esses últimos aqui Estava só organizando E aí Já vais ver, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo aí à madrugada com frio de Total Warhammer E é isso aí, oh, Total War Troy Vou pegar a reposição que essa batalha custou Pô, me acabou de morrer, mano, uma delas, não acredito Não sobrou nada, galera, só tem a guarnição e isso Valeu, falou pra você aí, mano Tô pensando no Warhammer, cara, porque essa batalha ali com uma magia eu resolvia não piscar de olhos Você vai perder Atenas, Agamemnon, apenas aceite a sua derrota Atenas cairá Por favor, que não suja um exército de Esparta de 20 maluco do nada Ih, a facção da 15 foi confederada com Esparta, velho Aí, cai na emboscada, otário Otário Freguei-se Freguei demais, mano Na real nem caiu na emboscada, ele só tacou pro vovado mesmo Só que ele não contava como o exército estava do lado Hehehehe Welcome É Heitor ou Brabo se aproximando neste momento Tá aí, ó, exército de Troia chegando neste momento Finalmente A gente só precisou segurar ali, sei lá, 15 turnos de guerra Pra eles começarem a se movimentar pra cá Agora tá vindo todo mundo aí, ó Salvamo time Vindo 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 Não tô entendendo se não importa aí Acho que ela tá sem cidade, velho Ela vai se matar mesmo Tomara, porque senão as amazonas vão morrer Pra voltar ia ser um porre ali atrás delas Meus mais novos amiguinhos aí Avançando nos Espartanos Fiz uma missão divina aqui, ganhar graças com Ares Brabo Joia de jazão A visão dessa joia deslumbrante fez os Espartanos lutar entre si por ela Em vez de atacar o inimigo Aumentou a chance de sucesso de emboscada E menos 3, tempo de resistência de cerco do inimigo Tem tanto negócio que reduz o tempo de cerco do inimigo aqui Que é muito fácil você deixar ele tomar atenção no turno seguinte Você faz o cerco Hummm Pô, eu disse que ia fazer só mais turno Então vamo lá, né Porque quando você fala que vai fazer só mais um turno E você começa a vencer a batalha, a guerra Que você fala assim, caraca velho Agora vai, agora vai Você não dá vontade de parar de jogar, velho É complicado A capital deles caiu Você não é tão bom assim, Agamemnon É um fracassado Vamo colocar um negócio de recrutamento aqui Assim eu posso montar exército mais fácil E aí você aí, meu consagrado Pode ir pra cá agora Nem vou precisar de você na guerra Mas chega mais, velho Maratona Pega aí Se eu perder a guerra é um follow Olha Sem querer Sem querer me gabar muito Assim, né Sem querer me gabar muito Mas o período dessa campanha Que eu poderia perder a guerra Já passou A minha real é essa Assim, tá difícil de defender aqui Que é muito ataque Mas o período que a gente poderia perder a batalha Que a campanha inteira Já foi, né Teve um momento ali no começo Que tava foda, velho Era ataque em Troia o tempo inteiro De todos os lados Pega um desse aqui É só pra atuar buraco por enquanto Acho que foi isso que você perdeu E cadê essa última cidade? Aqui, Kels Kena e Kels Piadas, amigão Por onde que é melhor pra atacar a cidade? O que é melhor pra atacar a cidade? Pega um momento Não é doença Mais um turno A gente está ganhando a guerra A gente está ganhando a guerra Mas você fala Como assim você está ganhando a guerra Seu objetivo é pegar essa ilha que tá do outro lado do mapa ali, e você não tá nem perto de lá. Pois é, amiguinho. Eu concordo plenamente com o seu posicionamento, mas... A gente vai chegar lá. Aí, pegamos mais uma província dos gregos aí. Este foi um golpe muito duro no bolso de Agamemnon. Já ouvi você falar mais um turno e depois passar uns 10 turnos. Ah, essa aí é fake news, eu acho. Essa aí é totalmente fake news. Eu nunca disse isso. Hum... Aqui a gente vai pegar 4 desse aqui. A gente vai pegar... Não dá pra pegar esse caramossador aqui, né? Então, neste caso, pegamos os espadachinhos estemidos. Que são sinistros. Gastando todo o meu ouro aí. Por uma boa causa. Não, mas papo sério agora. Vou passar só mais turno aqui e a gente vai pro Hammer, tá? Ah... Construir as coisas que eu construí. Deixa eu ver aqui na diplomacia se a gente pode... Fazer alguma coisa. Eu tenho que terminar de matar o exército da... Da hipólita aqui, que vai se matar. Traga-me a vitória. Uh... Cinturão de hipólita. Ailo, o símbolo do nosso poder. Aumentou 20 de experiência por turno para as unidades do exército. Mais 70 de dano corpo a corpo do herói. Aí. Amazonas de hipólita foram destruídas. E agora liberou aqui na... Vozes Chigianas. Liberou a própria. Aqui, ó. Hipólita. Você ganha crescimento com toda a facção. Reduz o tempo de recarga em 10%. E ganha influência em toda a facção. Isso aqui é muito bom. Embora os deuses não gostam muito que você fique falando com os mortos, é muito bom aquela parada. Zeus, o que que sua prece dá? Avaliação do acordo para todos os acordos diplomáticos. Nah. Ahn. Linha de divisão de campanha. Perde o tempo de Apolo. Não tem nenhum. Tirar moral dos inimigos. Muito útil. Posseidão está quase em 600 ali. Liberaria o quê? Um Cíclope. Interessante. Eu gostaria de um Cíclope. Posseidão abençoa a nossa batalha. E o Cíclope pertencerá ao exército de Heitor. O Vingativo. Nomes criativos para o Cíclope. Antes de eu passar o turno. Vamos lá. Nomes criativos para o Cíclope. Por favor. Primeiro nome que vi aí, velho. Marcos. Marcos. Não. Marcos foi o primeiro. Marcos. Grande Marcos. Não sei. Estou sem criatividade. Que isso, Marcos. Logo você, velho. O cara que está jogando VRPG 25 horas por dia, velho. A Gamenon já regou. Ficou sabendo que a Atenas caiu. A minha mão continua muito fria. Estou triste. Fico friozinho. Muito bom, Sotroia. Chega mais, velho. Chega aí. Todo mundo convidado. A festa aqui. Eu já preparei os comes e bebes aqui na Bahia da Grécia. Saiga agora era bom. Não nego. Mas Marcos foi o primeiro. Falei o que viesse primeiro. Isso. Meu controle é terminando de carregar? Não. Só amanhã que vai dar para jogar com esse controle pelo visto. Acordo de permuta com vocês. Eu não gosto de vocês. Porque vocês não quiseram confederar comigo desde o começo da campanha. Eu odeio vocês. Roubaram três cidades minhas. Estou aqui só para mexer o saco. Análise. Análise. Vai se recuperou. Ok, 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 ok.